E aí, como obter aquilo que eu tenho buscado tanto? Como obter aquilo que é impossível de eu conquistar? Como obter uma resposta tão grande de Deus? Como? Pela fé, pela palavra. A Bíblia fala aqui em Hebreus 11.3 que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então você tem que usar o que para conquistar a fé e a palavra? Lembra, quando ele fala que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, ele está dizendo que tudo, tudo, das coisas simples, as mais complexas foram formadas pela palavra de Deus. Mas isso só é possível nós acreditarmos se nós tivermos fé. Então, muitas vezes nós temos buscado alguma coisa em Deus. Por ser isso tão grande, tão difícil, tão inalcançável aos nossos olhos, nós acabamos que não recebendo, não por ser difícil para nós, que é. Isso aí é normal, é natural nós termos dificuldades de conseguir coisas grandes. Mas para Deus é simples. Só que o que falta para a gente é fé. O que falta para a gente é a certeza de que Deus pode nos dar. Quando ele fala aqui no início, ele diz assim, A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se vêem. Então, se você tem certeza do que você está esperando, você vai receber. E muita gente tem parado no caminho, tem desistido, ou nem tem começado, na verdade. Por isso, pela falta de fé. E como é que eu adquiro fé? Paulo, acho que foi Paulo que disse assim, A fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Então, você só vai conseguir ter fé se você ouve a palavra de Deus, se você medita na palavra de Deus, se você pratica, porque não adianta só ouvir também. Muitos não ouvem, nem por isso tem fé. Mas a única forma de nós obtermos fé para conquistar tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós desejamos, ainda que sejam coisas grandes, coisas difíceis, é através da fé. Quando ele diz assim, O universo foi formado pela palavra de Deus. Olha aí, tudo que você pode tocar nesse momento, tudo que você pode ouvir, tudo que você pode sentir, foi unicamente pela palavra de Deus. Mas isso é através da fé. Nós só vamos atribuir isso a Deus pela fé. Então, se você tem fé para acreditar que isso é verdade, você também tem fé para conquistar coisas grandes. E quando ele fala assim, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê, é isso que nós temos que exercitar. A certeza, a convicção que Deus está nos ouvindo, que Deus vai nos atender. Sem isso, é impossível. A dúvida, a incredulidade, são fatores que vão estragar a sua vida, são fatores que vão impedir você de se realizar, vai impedir de Deus trabalhar na sua vida. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, eu estava meditando aqui nessa passagem, quando ele fala que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é poderosa. E nós usando a palavra de Deus, a nossa palavra será poderosa também. Por quê? Porque a nossa palavra terá influência da palavra de Deus. Então, nós seremos imitadores de Deus. Então, essas são as lições para a gente conseguir tudo o que nós queremos. Claro que tem outros fatores, né? Mas esses são essenciais, esses são de suma importância. A palavra de Deus e a fé, a certeza. Para conquistar a fé, é preciso meditar na palavra, ouvir a palavra, absorver e praticar a palavra. E usando a fé e a palavra, nós vamos alcançar tudo aquilo que nós desejamos. E que Deus venha abrir seu entendimento cada vez mais. Que vocês passem a buscar as respostas de Deus. Passem a exercitar a fé. A fé como um músculo. Todo dia você tem que exercitar. Para quê? Para que mais na frente você esteja com esse músculo grande, com esse músculo bem evoluído. E que esse músculo venha ter efeitos positivos na sua vida. Porque assim, não é que a fé tem que ser a grande. Jesus falou do tamanho de um grande mostarda. Mas você usando de forma grande para conseguir tudo aquilo que você quer para você e para outras pessoas. Para conseguir abençoar a vida de mais pessoas. Então que a gente venha abrir o entendimento e saber o poder desses dois elementos. Será que eu não recebo por quê? Porque eu tenho fé? Porque me falta a fé? Então é isso que nós temos que buscar entender. O povo sofre porque falta entendimento. Então que Deus venha abrir seu entendimento cada vez mais. E abençoar vocês através dessa mensagem. Tudo de bom para vocês.